Gente, esse é um segredo que muitas vezes a gente só foca no conhecimento da técnica de costura criativa. Busque conhecimento, eu vou colocar uma palavrinha a mais ali, busque outros conhecimentos. É importante aprender a costura criativa, é mega importante você se tornar uma expert naquilo que você faz. Mas eu garanto pra você que existe pessoas que não fazem peças tão bonitas quando você faz e vende muito mais que você. E sabe por que isso acontece? Porque ela foi buscar outros conhecimentos. Você precisa aprender a vender, a divulgar, a precificar corretamente as suas peças. Porque muitas vezes você vê que o dinheiro entra no seu ateliê e some. O máximo que você consegue fazer é repor o material que você comprou. É por quê? Porque você não investe em conhecimento. Precisa fazer etapa por etapa, que eu falei no outro segredo, em questão do aprendizado da costura criativa. Mas também em questão da saúde financeira, a gestão do seu ateliê. Você precisa aprender outras coisas, outros conhecimentos que vão realmente tornar você uma costureira criativa de sucesso.